Jamais eu deixarei de me lembrar dos sofrimentos de Jesus, meu Redentor, o qual, por sua morte, veio salvar a alma triste deste pobre pecador. Pelas Suas pisaduras como os sarados e nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas bisenfermidades, nossos pecados lá na cruz Ele expirou. Quantas vezes a minha alma esteve triste, em agonia, muita dor e opressão. Mas quando ouvi dizer do Nazareno, Verozichou-se de prazer o meu coração. Pelas Suas pisaduras como os sarados, E nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas bisenfermidades, Nossos pecados lá na cruz Ele expirou. Agora quero sempre trabalhar, Levando ao mundo a mensagem de Jesus. Pois a minha retenção custou muito caro, Custou a vida do Cordeiro lá na cruz, Pelas Suas pisaduras como os sarados, E nossas dores sobre si Ele tomou. Realmente nossas bisenfermidades, Nossos pecados lá na cruz Ele expirou.